Você tá vendo o que eu tô vendo? O que? Menina, eu não acredito que isso é as meninas. Não, Jurema. Vê lá. Jurema, olha ali, Jurema. Ai, meu Deus do céu. Jurema, me segura que eu vou desmaiar. Jurema, é sério, Jurema. É, é. Jurema, é o que eu tô vendo, não. Jurema, pelo amor de Deus. Jurema, me segura e Jurema. Não disse a você. Jurema, me segura e Jurema. Jurema, me segura que eu vou desmaiar. Tá vendo não, Jurema? Tia, você não sabe o que aconteceu. Então, as meninas, né? É. Menino, Clodoalda, pelo amor de Deus, Clodoalda, não diga que isso é o que eu tô pensando, não, Clodoalda. Tia, depende. É o que eu tô pensando, Clodoalda. O que é que você tá pensando? Você comeu o carnaval todo e não cagou, Clodoalda. É outra coisa. Que outra coisa? Cadê sua irmã? Hein? Quatro dias. E você já vem com um bus desse tamanho, Clodoalda? Foi, tia, porque é negócio de canal. Cruzou com alienígena, foi? Você sabe que canal é assim, né, tia? Vamos pra cá, vá pra casa agora. Que tá tão pesado. Eu vou me encontrar e cá, vá pra casa. Me leve. Vá pra casa. E o bussozinho é ver eu ser estuprado. Passe. Ai, Jurema, que isso não vai dar certo, Jurema. Você me insegura, porque se eu pego... O que foi? O que foi, Jurema? Você não viu não o tamanho do busco da menina, Jurema? Eu vim que disse a você que ela ia fosse pro carnaval, quando chegava era com o menino. Era o dos carnavalzinhos. Isso não dá certo não, Jurema? Não dá certo mesmo não, que eu não quero ir lá em casa, uma roupa de venda. Você, volta aqui, volta aqui. Aí você acha que nós vamos pra onde? Não, senhora. Sim, vi. Eu tô dizendo que não vai dar certo, é porque eu vou pegar ela, não é porque ele vai sair de sua casa. Vai dizer a elas que arranja o homem de aqui. Jurema, Jurema, entre com ele na frente, vai entregar ele pra mãe dele, certo? Que eu vou pegar ela só eu e ela pra ter uma conversinha com ela. Passe, bora. Ai, meu Deus, lá vem tia. Ai, meu pai, lá vem o barraço. Porque elas são porto carnaval. Não, eu não vou nem explicar que meu filho é isso. Jurema, deixa a gente conversar com o Clodoaldinho, entre. Clodoaldinho, é agora. Clodoaldinho, é agora. Viu, Clodoaldinho? Ei, bonitinha. Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Agora é só eu e você, viu? Bora, diga, como foi isso? Agora você não sabe não como é que foi menino, não, né? Sim, eu quero saber, minha filha, como é que você encontrou alguém que tivesse coragem? Tia, tinha um rapaz tão lindo. Como é que foi isso? Não, na verdade, como é que foi isso aqui? Que eu nunca vi você namorando. Tia, eu também não sei não, foi a loucura do carnaval. Mulher, desface, bicho. Eu tô olhando. Eu quero ele. Ele tá olhando, desface. Eu vou lá agora. Menino, vai lá. Eu tô achando muito estranho, sabe, Clodoaldinho? Muito estranho. Porque até onde eu sei, você não faz menino. Eu não fazia menino. Agora eu faço. Faz, e ligeiro, né? Quatro dias ao tamanho. Tia, pelo amor de Deus, eu tiro assim de umas cólicas, sabe? Eita, é, Clodoaldinho? É, tia. Ai, meu Deus, Clodoia, bota o pezinho aqui pra tia fazer uma massagenzinha. Eu queria um cachorro quente. Não, tu já tá desejando? Tô, tia, lá do seu bolso. Como é ligeirinha, né? Não se preocupe, não. Que titia vai cuidar de você. Que é comidinha. Não, comer já é outra história, né, Clodoia? O que eu fizer aqui? Em vez de procurar seu filho pra lutar com ele, vem é parceiro lá. Eu não vou olhar menino de ninguém, não. Ô, Clodoia, você tá gritando a isso mesmo? Não, não tô gritando, não. Tô dizendo a verdade. Vocês não têm vergonha. Ir pro carnaval, um já... Mas eu posso ir, não, pro carnaval? Ah, pois porque ele levou a cria. E a outra já tá de cria também, né? É, mas eu não vou aguentar isso, não, né? Eu vou aguentar de jeito nenhum. Eu vou conversar com Maria, com sua tia e com sua mãe. Pelo amor de Deus. Ela foi só arrumar um bucho, a chofa, a menina. De beijo. De beijo o que, a chofa? De beijo, de arrumar um bucho. Que, não é? Mas a culpa sabe de quem é disso? Sua. Minha? Sua. É sua. Eu mandei quem vigiar ela. Que ideia é? Só por favor, você vem pra cá, fé. Mulher, hoje a gente vem a pé, hoje não come. Como é que a gente tem que achar com o bucho? A gente tem que ir, e outra coisa. E o velho, como é que a mulher vai embora pra cá, vem? Galera, vamos ficar atentas, porque se a chofa vir, a gente não ficar na volta, acabado. Fica nem, pelo amor de Deus, não joga essa praga, não. A menina é menina, já começou a chover e eu não acho ela. Eita, é nada a ver. Irresponsável, você é um irresponsável. Tem nada a ver. Você deixa as meninas ré, a dessa dá uma melada em você? Ela disse que ia comer um cachorro quente. Um homem forte, atleta, novo como você é. Ela disse que ia comer um cachorro quente no cebozão. Aí o efeito é cachorro quente. Pela culpa é sua, a chofa, eu não lhe perdoo, não. Não. E suma da minha vista, por favor, suma. Suma, viu? Daí, ó. Tampo desse, amém, de delícia, de delícia. Nem pra olhar umas meninas sério, um tampo desse. É um tampo, é um imundo. Volpe. Dovinho, dovinho, mãe, eu tava com tanta saudade de você, meu filho. Será que você comeu bem, meu filho? Ai, nunca mais, nunca mais eu como arroz. Ai, 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 ai. Ai, meu pai, como eu sou enxado. Ai, 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 pra que eu se gemedeiro? Tô enjoada. Tô enjoada, tu já nasceu. Tinha, não fala assim não, eu te dou gestão, tia. É mesmo, a minha filha, minha bichinha. Ai, tia, meu gosto. Tá vendo aí que eu dou vim com mais coisas? Ó, comigo, quando tava do chute, não tinha esse mimo todo. Ai, tia, que eu me pago. Que dia tá indo, meu irmão? O que, Marilho? Você vai pra onde? Eu vou pra onde o que? Eu vou dar pra minha sobrinha, tá? A bichinha tá gestante lá, morrendo de sede. A dupla, a dupla é muito velha, que todos os anos é um carnavalzinho novo. Se meta, se meta, vem muito na minha vida. Se meta, bicha reabedida. Uma bicha sem vergonha, quem sabe, que saiu para o carnaval, vem com um bucho desse tamanho. Isso é uma cachorra. É o que, Jurema? Ei, Jurema, respeita minha sobrinha, viu? Não chama ela de cachorra, não. Eu tô chamando. A bichinha tá bruxuda. Sim, mas três, quatro dias de carnaval, imagina se fosse o senhor. Sim, não se meta não, não se meta não que você nunca embuchou, que ninguém nunca lhe quis. Ai, sabe o que é todo mundo. Ninguém nunca lhe quis, mano. Tia, há água, tia. Tia, calma, minha filha. Tá aqui, sua aluinha. Não, calma, aqui, aqui, minha filha da buchura é cuidados especiais, certo? Tá bom. Vai mais. Calma, quer esse rinxadelo? Quer mais não, né? Se quiser, mais que tia dá, viu? Deixa tia fazer uma massagenzinha nas pernas, deixa. Ai, tia. Ô, meu Deus. Ai, tia, quando será que esse bebê vai nascer, hein, tia? Ai, tia, vai ficar lá na escamela, vai. Ai, meu Deus. Ei, 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 Clodoalda. Fica aí só um pouquinho que eu vou ali dar uma palavrinha com o Clodovalda bem cheio, viu? Eu quero saber se essa sem vergonha não vai fazer as coisas. Aliás, vai lá dizer a ela que eu tô chamando ela pra arrumar a casa, vai. Vai lá, vai lá. Eu vou lá. Vai lá, vai. Vai lá de ser beijo, porque quando ela tava grávida eu trabalhava. Cheguei ali no quarto, a tia tava lá com o Clodovalda, lambendo Clodovalda. Você viu que quando eu tava puxuta não tinha isso comigo, viu, Jurema? Eu fico magoada. Por quê, mulher? Porque parece que tia gosta mais do Clodovalda do que eu. Você acha que ela não gostasse? Se você tinha ficado com o menino esse dia todo dia de carnaval, eu e ela ficamos com o menino e casa e tudo. E você agora que vai aparecer. Hum, tá bom, Jurema, vou botar o menino pra dormir, viu? E pra ter gemido. Bora, Clodovalda, bora, bora, bora. Que é, Clodovalda? Que que tá te chamando pra arrumar a casa, bora? Mãe, eu não aguento não, tô na vida, tô na vida, tô na vida aí. Você não quer fazer nada. Esse menino aqui fica chorando o tempo todo e você não quer fazer nada. Bora, 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 bora. Ah, minha filha, você que lute. Passe. Ligeira, Clodovalda. Liginha. 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 Pega e vai fazer aqui as coisas. Eu quase fui no braço. Eu cuido dele, viu? E sua irmã não pode fazer nada que a bichinha da tu enjou, tá com a tos. Quando eu tava gravando, não tinha isso. Ih, não tinha, não tinha, não tinha. Mas, bora, calada. Eu tô cansada. Eu não posso gritar no pé do vento do menino, não, viu? Eu queria morrer, porque toda vida só ele foi na casa, só tem ele. Bom, eu terminei. Vai não, neném, vai não, tá só brincando. Minha titia não faz nada com você, tá certo? Ah, 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 ah. Ei! Tia, eu terminei já. Terminou, pronto. Não fez mais sua obrigação. Tá bem feitinho. Tia, eu tô tão cansada. É, então cuide o seu cansaço. E eu vou olhar se não tiver bem feito, Clodovalda. Se não tiver bem feito ali, eu vou esfregar sua cara, viu? Lá. Tia, eu já cansei. Colôr, segura aqui um pedacinho. Tia, eu tenho um segredo. Como é que? Ei, mas tá um menino sufocado Não diga Eu não sei, que depois de contar vocês eu conto Ah, pois contem Fode Verdade Toda valga, eu vou pegar a sua irmã agora Vou pegar Tudo verdade Ai, bichinha, ainda bem que eu fui lá Porque aquela outra tem que trabalhar, bichinha Vou trabalhar sozinha ainda, mas bochuda, né? Ai, ai, ai Ei, bonitinha Oi, tia Oi, tia Ih, a cara dá falsa, dá essa vergonheza E você fala assim com a gestante, né? É, com o quê? Com a gestante Com a gestante? É, o buchinho tá grano, né? Gosto muito mesmo Glodoalda, Glodoaldinha Gosto muito mesmo, né? Buchinho tá grano, né? E o buchinho tá grano, né? Eu quero dar massagem aqui, ó Chega, eu vou fazer a massagem Se estenda aqui E massagem não, vou fazer a upar, tá bom? Porque é isso aqui, Glodoalda Isso aqui pra século Você entrando na sua via, Glodoalda De joelho cheirando a parede Não tem o que explicar não Eu vou explicar porque todo mês Joelho cheirando a parede Glodoalda Vou contar até três Bora cheirando a parede Do céu, Glodoalda Isso aqui contou O que foi que contou? Bixinha, será que... Não Será que ela pegou minha senha do celular? Que zoada é essa aí De maria com essa menina, hein? A pessoa não vai ficar sem celular Digo mesmo Que foi, Glodoalda? Que foi, Glodoalda? Essa sem vergonha Essa cachorra Você não sabe o que essa égua fez? É, cachorra? Você não sabe o que ela fez, Jurema Fingindo, mentindo que tava grávida Não tá nada Tá nada, Jurema Então foi a bola no bucho Ah Era só pra ser paparicada Ah, pois você era pra dar graças a Deus É, dar graças a Deus o que? Eu adulando esse tampo Quando a escola não tá... Eu vou olhar o que ela anda aprontando e sei lá Eita Foi bem aquela cachorra da minha irmã Não é raiva Glodoalda, o que é isso aqui no seu celular, hein? Glodoalda, o que é isso aqui, hein? Entendinha Tem esse grito que eu tô assistindo minha novela? Você não sabe o que aconteceu Ixi, parou Vai, devagar Bora, Glodovinho Que é pra você não ver o barraco de tua tia com tua tia Com a tua tia Tchau